Dois amigos se desentenderam e após um ataque de fúria, eles resolveram se agredir. Um dos homens estava armado com uma faca e desferiu vários golpes no colega. Se a PM não chegasse a tempo, o pior teria acontecido. A gente está deslocando para apoiar a equipe que deteve o indivíduo lá que esfaqueou um outro rapaz. A gente está deslocando para ver a situação lá sem especial de apoio. A viatura parte com brevidade para o local do chamado. A equipe desembarca para auxiliar na ocorrência. O que aconteceu com você, rapaz? Está para casa sem esperar, agora ele chegou e está para casa. Sem esperar, agora ele chegou e está para casa. Ah, é? Já é desafeto seu? Já é desafeto seu, inimigo seu? Você não conhece o cara que deu a facada não? E aí, rapaz? Você conhece o rapaz que deu a facada em você? Como que ele está vestido? Como ele está vestido, Guilherme? Está vestido de... Está vestido como? Você lembra? Calça jeans. Ele está vestindo assim, olha. Ele está com dor, muita dor. É? Ele está desvaiado já. Ele está desvaiando. Ele está... Pressiona bastante aí, Diogo. Pressiona só. Ele está desvaiando com o que está vestido. Ele está desvaiando com o que está vestido. Está sem você. Ele está muito legalizado. Vocês viram o cara que deu a facada nele? Não, põe aqui no pedaço lá. Aquele de roxo. Você conhece ele de onde? Você tinha biola com ele? Tinha alguma treta com ele? Nada? Você está devendo alguma coisa para a justiça, Diogo? Não. Está procurado? Não? Está bom. Cadê o olho nele? É que eu vou lá. É isso aí? Está com a faca aí? A faca está aqui. Aonde está? De largar a faca, ela largou a faca. Pessoal, afasta aí, por gentileza. Todo mundo aí, vida normal, beleza? Obrigado. Essa faca aqui, olha. Essa faca? Vou mostrar a faca aqui, olha. Seu nome, qual que é? Seu nome? Como você se chama? Já foi preso? No que? 121. 121? É. Homicídio? É. Quanto tempo você ficou preso? Quanto tempo você ficou preso? Fiquei 8 anos, um mês, uma semana e paguei o resto de condicional. Já pagou tudo? Paguei. Não está devendo mais nada? Não deu nada. Quem que você matou? Batei com o pé de breque. É? É, ratomocó. Era briga inimizade mesmo? Ratomocó. Tá. E esse rapaz aí, o que você fez com ele? Esse rapaz aí me agrediu. Ele te agrediu? Me agrediu. E aí você foi e desferiu uma facada nele? Ele me ameaçou. Ele ia me pegar. Cadê o seu documento? Você está aí? Eu estou documentando. Ele está agendado para eu tirar dia 4 de janeiro. Eu estou frequentando o CAPES. Vocês já tinham desaférico com ele já? Não. Não, ele é normal. Mas por ele ficar louco e me ameaçar, eu fiz o quê? O que é que eu fiz? Tá. Eu li o... Ajudei ele a levantar ele. Não, não é desse jeito, desse jeito. Ele insistiu, insistiu, insistiu. Levanta aí. Ele insistiu. Vai na viatura aí. Ele insistiu, insistiu. Sabe o que aconteceu? Foi a minha reação. Entra aí na viatura aí. Entra aí. Não vai entrar, rapaz. Lá na delegacia você dá a sua versão. O homem é réu confesso e também está visivelmente alcoolizado. O resgate chega para socorrer o ferido. Você está sendo preso, tá bom? A princípio por lesão corporal. Beleza? Entra aí lá no DP, você explica a sua história aí e conta a sua versão, tá bom? Você deu uma facada nele só porque ele comeu do teu tiragosto e tomou da tua cachaça? Não! Não é por isso não. A versão verbal. Tenente, o motivo parece ser totalmente fútil e ele já tem passagem por assassinato, por homicídio, né? Ele já foi preso, confessou para a equipe aqui, já foi preso, né? Por 121. Como vocês puderam ver, o próprio camarada dele, né? Amigo dele, bebe junto, come junto, discutiu por motivo fútil. Ele pegou uma faca e desferiu a facada no ombro do companheiro dele aí que ele acabou de falar que bebia junto com ele, né? Vamos conduzir o indivíduo a princípio por lesão corporal e caso o rapaz lá piore a situação dele e evolua o óbito aí ele vai responder o 121 novamente.